Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa sem ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça Então tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso Ser abstrato em mim A beleza é mesmo tão fugaz Como uma ideia que existe na cabeça Então tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá E sua senha de ter Se amanhã não for nada disso Caberá só a me esquecer E o que eu morro e o que eu ver Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa sem ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que eu vejo E a alegria que me dá A alegria que me dá E sua senha de ver Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber É pra você, meu amor, essa música Karina Campos, eu te amo, meu amor